Hoje trouxe uma surpresa. Boa pra mim e pra vocês! Então uma salva de palmas! Maravilha! Reuniãozinha. Quanto a vocês dois aí, podem continuar treinando. Eu tenho que impregnar maldição na katana. E ao mesmo tempo, é bom aprender como usar espadas. Porque calma, mas você é bem fraquinho. Relaxa, eu vou treinar você direitinho. Mete o pé. Me mostra a sua carteirinha. Você ganhou uma do bobão vendado, não foi? Bobão vendado? Você é grande, mas não é dois. Então essa é a imagem de Vika Urimudo. O espírito rancoroso de nível especial. Que medo! Ó, malandro, será que dá pra parar de conversinha afiada com os meus alunos? Parabéns! Conseguiu quebrar a maldição. Quem é você? Eu sou o sensei e muito gato, Satoru Koshou. Muito distante, mas somos parentes! E aí, eu sou o Koshou.